Música O curso desta semana é sobre teoria geral da pena. O tema é apresentado pelo advogado especialista em Direito Penal e Processual, Tiago Ciferman. Nas aulas ele fala sobre modalidade de sanção penal, princípios da pena e muito mais. Agora, no Saber Direito. Caríssimos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui pelo TV Justiça, fazendo apresentação aqui no programa Saber Direito. Meu nome é professor Tiago de Oliveira Rocha Ciferman e eu vou apresentar para vocês a teoria geral da pena. É um tema bastante tortuoso, com certa complexidade, mas que nós vamos aqui elucidar para você, principalmente aluno de graduação. Caríssimo, nós temos cinco aulas, tá bom? Cinco aulas. Na primeira aula, que é a aula de hoje, tá bom? Nós vamos ver o que da teoria geral da pena, professor? Nós vamos ver modalidades de sanção penal. Dentro destas modalidades de sanção penal, nós vamos explorar o que? Nós vamos explorar a diferença entre pena e medida de segurança. Nós vamos falar sobre periculosidade, culpabilidade, enfim. Depois, na nossa aula dois, nós vamos ver princípios, os princípios que abrangem a teoria geral da pena. Você vai estudar legalidade, pessoalidade, enfim, uma série de princípios que nós vamos ofertar para vocês. Posteriormente, nós vamos ver mais. Nós vamos ver aí as modalidades de penas privativas de liberdade. Após as modalidades de penas privativas de liberdade, vamos ver também regimes. E, por último, nós vamos ver os sistemas para aplicação da pena, o chamado critério trifásico. Como é que eu chego à pena em concreto? Sabido disso, caríssimo, sabido disso, entendido essa circunstância, vamos já para a nossa primeira aula, ok? Tranquilo? Tá aí com papel na mão, tablet na mão para anotar? Vamos lá, vamos lá. Olha só, caríssimo, presta atenção. A primeira coisa que você vai levar em consideração é que a sanção penal é uma resposta estatal. Isso é fácil, né? Tranquilo. Sanção penal, resposta estatal. Resposta estatal a qualquer tipo de condutas consideradas ilícitas, consideradas contranormativas, condutas que afetam a norma. Tá bom, ótimo, professor, até aí eu entendi. Mas essa sanção penal, ela se divide, ela é gênero do quais são espécies, a pena e a chamada o quê? Medida de segurança. Eu acho que você já está bastante familiarizado com isso às vezes. Pena, você sempre fala, a pena é aplicada para o imputável, aquele indivíduo que é capaz. O indivíduo que é maior de 18 anos, aquele que tem plena capacidade mental de realizar os seus atos, é exatamente, muito fácil. E a medida de segurança é aplicada para o inimputável. É tranquilo, né? Muito fácil. Todavia, exige também a figura do semi-imputável, lá no artigo 26, parágrafo único. Nós temos que levar em consideração agora quais são as características que delineiam as diferenças entre a pena e a medida de segurança, e também, não apenas isso, mas as características que fazem com que haja convergência entre os dois. Então, prestando atenção nisso, eu gostaria que você olhasse para a tela. Por quê? Porque a primeira coisa que nós vamos referenciar é uma das características da pena que contrasta com a característica da medida de segurança. É a chamada culpabilidade. De olho na tela, meu caro. Olha só, como você pode perceber aí, você está vendo de um lado culpabilidade e do outro periculosidade. A culpabilidade está dentro da pena e a periculosidade está na chamada medida de segurança. Então, vamos lá. Professor, o que é culpabilidade e o que é periculosidade? Quero perguntar uma coisa para você. O que é o crime? O conceito analítico de crime? Crime é fato típico e lice culpável. Todo mundo sabe disso. Mas o que nós temos dentro de culpabilidade, professor? Dentro de culpabilidade, nós temos a imputabilidade, não temos? O fato da pessoa ser capaz, ser maior de idade. A potencial consciência, ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então, a culpabilidade é a possibilidade que o indivíduo tem de ser responsabilizado quando ele reúne dentro da sua conduta a condição de ser capaz, a condição de ter potencial consciência daquilo que ele pratica e também não ser, inexigível dele, comportamento diverso. Ah, ok, professor. Até aí eu estou entendendo. Todavia, senhores, nós só podemos demonstrar culpabilidade em concreto. Nós temos que avaliar o caso concreto. Nós temos que avaliar o conjunto de provas para saber se aquele indivíduo, no momento da conduta, tinha totais condições de reconhecer o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua intenção. Professor, a culpabilidade, então, como elemento do crime, diz unicamente que o indivíduo tem que ser responsável, que ele tem que ter potencial consciência da ilicitude e que não pode ser exigível dele, comportamento diferente. Ótimo. Mas o que é a periculosidade? É interessante, porque a periculosidade, ela se aplica àqueles indivíduos que são considerados inimputáveis, aos quais nós iremos aplicar a medida de segurança. Vamos dizer que o indivíduo tem um determinado retardamento, tá bom? Ele tem uma determinada supressão da sua habilidade de pensar, enfim. Diante disso, ele pratica um crime. Aí você pensa, o inimputável recebe alguma sanção do Estado? Recebe. Ele recebe a medida de segurança. Todavia, a medida de segurança só vai ser aplicada a este inimputável se comprovado ou não, se perceber-se que há algum grau de periculosidade. Em relação ao inimputável, a periculosidade é o quê? É presumida. Todos aqueles que realizam crimes e têm alguma debilidade, você presume que há periculosidade. É um conceito muito brando, tá bom? É um conceito muito brando. Enfim, você percebe que temos a culpabilidade, você percebe que temos a periculosidade, que a culpabilidade é para avaliar o indivíduo que é imputável, que é responsável, e que, olha só, e que a periculosidade é para avaliar aquele indivíduo considerado irresponsável. Até aí tudo bem. Se você levar em consideração essas duas características, você vai dizer, bem, eu entendi as duas diferenças, mas não são apenas estas as diferenças entre os dois institutos. Quer ver por quê? Pergunto para você, qual que é a finalidade da pena? Você sabe me dizer qual que é a finalidade da pena? Caríssimo, você tem que analisar o artigo 59 do seu Código Penal. Por quê? Porque o artigo 59 do seu Código Penal, ele fala exatamente no final dele, que uma, uma não, as finalidades da aplicação da nossa pena, é o quê? A reprovação e a prevenção. Então, você, que muitas vezes está analisando um determinado processo, como estagiário, você vê que o ponto final desse processo é a sentença. Após a sentença, abre-se o quê? O trânsito em julgado, e depois o trânsito em julgado, nós vamos aplicar, nós vamos executar essa pena. Pergunto para você, qual que é a finalidade dessa pena? Qual que é a finalidade dessa pena? Ah, professor, a finalidade dessa pena é punir. É só punir? É isso? Porque nós temos, na verdade, várias teorias que tentam explicar essa finalidade. E eu acabei de falar para você, que no artigo 59, a última parte, fala exatamente quais são as finalidades que o nosso Código Penal Brasileiro adotou. Senhores, se o Código Penal Brasileiro, na última parte do artigo 59, disse que a nossa pena se presta para, olha só, reprovar e prevenir, evitando a prática de crimes, quer dizer que a finalidade da pena que nós adotamos é chamada de eclética. Nós temos uma finalidade eclética. Nós temos a chamada adoção da teoria mista. Nós não usamos a pena simplesmente para retribuir, não usamos a pena simplesmente para reprimir o comportamento, mas usamos a pena também para prevenir a prática de outras condutas ilícitas. Então, nós temos a retribuição e nós temos a prevenção. Senhores, se vocês perceberem, caríssimos, se vocês perceberem, então já pontuamos aqui duas distinções significativas. A primeira é que na pena existe a análise da culpabilidade. Na medida de segurança existe a análise da periculosidade. O que mais, professor? Na pena, nós temos finalidades retributivas, ou seja, eu quero punir o indivíduo e nós temos finalidades também preventivas. Eu quero prevenir a prática de crimes. Professor, tudo bem, estou entendendo, estou chegando lá, mas olha só, qual que é a finalidade da medida de segurança? Porque o senhor está explorando exatamente as diferenças, caríssimo, qual que você acha que é a finalidade da medida de segurança? Por que que eu aplicaria essa modalidade de sanção penal a alguém considerado inimputável ou semi-imputável? Eu aplicaria para que essa pessoa se restabeleça, para que ela volte a si, não é isso? Então, quer dizer que a medida de segurança tem uma tal de finalidade terapêutica. É! Você, no caso, vai segregar aquele indivíduo, colocando ele em tratamento ambulatorial, por exemplo, ou internação, para que aquele indivíduo se restabeleça. Ele não cometeu um determinado crime? É! Não recebeu medida de segurança em contrapartida? É! Então, vamos mantê-lo internado ou vamos aplicar tratamento ambulatorial até que esse indivíduo se restabeleça. Então, a finalidade da medida de segurança, muito simples, é o quê? A finalidade dela? Totalmente diversa da pena. Não é retribuir, não é prevenir. É o quê? Tratar tem a finalidade terapêutica. Se você for agora para a tela, você vai perceber, olha só, logo abaixo do nosso quadrinho, a primeira coisa que eu disse era culpabilidade e periculosidade. Agora você percebe que a pena, ela trata de quem? Aí, ó, imputável e a medida de segurança do semi-imputável. Posteriormente, abaixo aí, você percebe, ó, a sentença que aplica a pena é uma sentença condenatória e a sentença que aplica a medida de segurança, aplica a medida de segurança, ela é uma sentença absolutória imprópria. Caríssimos, prestem atenção. Então, já pontuamos aqui diversas diferenças, né, e são diferenças significativas e você percebeu aí no seu quadrinho que existe diferença, inclusive, entre a natureza jurídica das sentenças. Da sentença, então, que através dela se cria a pena e da sentença onde se coloca a medida de segurança. Quando o indivíduo recebe a medida de segurança, a sentença não é condenatória, você está me ouvindo? Não é condenatória. A sentença, ela é absolutória imprópria. Presta muita atenção, está me ouvindo? Meu filho, está me ouvindo? Olha só, eu tenho um probleminha significativo, tá, com isso daqui. Geralmente, quando eu falo caríssimo, eu estou tranquilo com você. Quando você começa a não entender, eu falo desse modo. Então, é para você me entender. Olha só, eu falei para você que a medida de segurança, ela vai ser aplicada, mas a natureza jurídica da sentença é absolutória, imprópria, diferente da pena. A pena é condenatória. Mas, professor, eu li no seu quadro, eu acabei de ler no seu quadro, falando sobre o semi-imputável. Lá embaixo, está falando sobre o semi-imputável. E lá embaixo, sobre o semi-imputável, está falando exatamente que a natureza jurídica da sentença, para ele, é condenatória. Você falou tudo. O que foi? Você não entendeu? Você leu lá? Se você leu, você entendeu muito bem que, ao final, faz uma observação. Essa observação que foi feita é para revelar para você que o semi-imputável, aquele indivíduo que a gente até brinca, é mais ou menos incapaz, onde a gente tem que analisar realmente diante de provas, se ele tem capacidade para realizar os atos da vida civil ou não, e se no momento da conduta ele tinha capacidade ou não tinha, este indivíduo vai receber em contrapartida uma sentença condenatória. A sentença dele é condenatória. Há tanto que a sentença condenatória, com o artigo 26, parágrafo único, fala de uma causa de redução de pena para quem é o semi-imputável. Professor, olha só, então, eu estou apreendendo aqui as diferenças entre as sanções penais. O senhor falou para mim da pena e da medida de segurança. A pena tem culpabilidade, a medida de segurança tem periculosidade, a pena tem finalidade retributiva e tem finalidade preventiva, enquanto a medida de segurança tem finalidade terapêutica, a pena tem natureza jurídica de sentença condenatória, não é isso? Ela é extraída de uma sentença condenatória? Tá bom, mas a medida de segurança, a natureza jurídica da sentença que emite a medida de segurança é absolutória e imprópria. Todavia, em relação ao semi-imputável, nós podemos aplicar pena ou, diante das circunstâncias, provado que o indivíduo tem algum problema no momento da conduta do ato ilícito, é aplicar a ele medida de segurança, mas, nesse ponto, a medida de segurança vai ser extraída de uma sentença que tem mesma natureza jurídica da pena. Qual? Sentença condenatória. O que é isso? Tranquilo? Ótimo. Sabido isso, senhores, cria-se agora uma necessidade. Qual necessidade, professor? Porque eu sei o que é a pena. Eu sei a diferença entre pena e medida de segurança. segurança, urge uma determinada necessidade aqui. É você explorar comigo, por exemplo, qual que é o tempo máximo para a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Você sabe me dizer? Aí você fala, fácil, professor? Fácil. Eu estudei isso. Tá bom? Estudei. Tá lá no artigo 75 do Código Penal. E, neste artigo 75 do Código Penal, fala que o período máximo de cumprimento de pena da pena privativa de liberdade é de 30 anos. 30 anos? É, são 30 anos. Caríssimos, 30 anos apenas é esta pena. Todavia, quanto tempo para se cumprir a medida de segurança? Antes que eu responda essa questão para você, há um questionamento de um dos nossos telespectadores que nós vamos chamar agora. Podemos aplicar a pena e a medida de segurança juntas no caso do SEMI imputável? Caríssimos, pergunta bastante oportuna, porque agora, respondendo a essa questão, nós vamos mostrar o ponto de convergência entre a pena e a medida de segurança. Como assim? Existe possibilidade de cumprimento de pena e medida de segurança aplicáveis ao mesmo tempo para o SEMI imputável? Eu gostaria que você se lembrasse daquilo que nós vimos no quadro. No quadro, existia a referência ao SEMI imputável. O SEMI imputável, ele pode receber pena ou pode receber medida de segurança. Depende da avaliação que o juiz fizer do caso concreto. Se o juiz perceber que em um determinado momento da sua conduta ele era totalmente capaz e que ele merece em contrapartida uma sentença condenatória, ele vai receber o quê? Pena. Ele vai receber pena e vai cumprir essa pena normalmente com uma redução. Estão ouvindo isso? Com uma redução nos termos do parágrafo único. Todavia, caso o juiz perceba que diante das circunstâncias ele mereça um tratamento ambulatorial, uma internação, ele vai receber medida de segurança. Então, o SEMI imputável pode receber ou uma ou outra. Jamais as duas. Você está me ouvindo certinho? Não pode não. As duas não pode. E por que, professor? Porque nós utilizamos o chamado sistema vicariante. Nós não utilizamos o chamado sistema do duplo binário. O sistema do duplo binário era anterior à nossa reforma de 84, inclusive, e permitia a aplicação de pena e medida de segurança quase que simultaneamente. Então, você poderia cumprir pena ou, ao mesmo tempo, medida de segurança. E medida de segurança, no caso. Agora, atualmente, você só pode cumprir um ou outro. Tranquilo isso? Ótimo. Retornando, então, aos nossos questionamentos, ou melhor, à nossa análise, nós percebemos o que até agora? Fizemos a diferenciação, falamos o conceito e estamos priorizando aqui a finalidade. Posteriormente, a finalidade, eu disse para você qual que é o período máximo de cumprimento de pena de uma pena privativa de liberdade. Você falou 30 anos. 30 anos. Todavia, urge aquela questão. Qual questão? Medida de segurança. A medida de segurança, ela dura quanto tempo? Quanto tempo que eu posso aplicar para aquele indivíduo que é considerado inimputável ou semi-imputável? Caríssimo. Isso não é difícil, mas nós temos duas correntes. E o interessante é que você tem que estar antenado, você tem que estar atento, realmente, à jurisprudência do FSTF e do STJ sobre a temática. Presta muita atenção. Existe uma corrente que diz a medida de segurança tem uma finalidade terapêutica, não é isso? E como tal, tendo esta finalidade terapêutica, necessariamente ela é atemporal. Eu preciso aplicá-la por quanto sobre existir o quê? Aquele determinado problema na pessoa. Ah, então enquanto persistir a debilidade mental da pessoa, eu devo manter a medida de segurança? É. Mas o que acontece? É temerário essa corrente porque é como se ela criasse uma espécie de pena, cuidado, uma espécie de sanção, na verdade, sanção penal de natureza perpétua. Estranho isso, não é? Ótimo. Todavia, o que nos interessa é saber, professor, essa é a corrente que é adotada? Não. A medida de segurança não tem caráter atemporal. Qual que é o limite, então? Na segunda corrente para o STF, a medida de segurança tem o limite temporal e o limite temporal se baseia exatamente no artigo 75 do Código Penal que está sendo aplicado analogicamente para estabelecer que a medida de segurança também é limitada pelo período de 30 anos. Professor, por que analogicamente? Você já estudou isso, Carisma? É tranquilo. Existe algum artigo do seu Código Penal falando o tempo de vida da medida de segurança? Existe o prazo mínimo. Mas existe falando sobre o prazo máximo? Não. Não existe. Se não existe, nós estamos utilizando uma norma já existente aplicável à pena privativa de liberdade, não é a pena em concreto, na verdade, aplicável à pena em concreto e agora estamos pegando esse caso aplicável à pena em concreto e aplicando para onde? A medida de segurança. Isso é analogia. Isso é analogia. Utilizamos uma norma já existente para tentar sanar alguma lacuna desde que essa lei seja aplicada a um caso concreto semelhante. Poxa, professor, então, isto é o que o STF pensa? Sim? O limite temporal da medida de segurança é de 30 anos, nos termos do artigo 75 e levando em consideração ao quê? A integração analógica, chamada analogia. com base nisso, eu gostaria que você desse uma olhada na tela, tá bom? Dá uma olhada na tela, perceba o seguinte, você que está percebendo, aí está escrito, qual o prazo máximo para a quinta turma do STJ? Coloquei um HC para vocês e deixei em negrito. Prazo máximo de internação, 30 anos, aplicação por analogia do artigo 75. Logo no final, está escrito, limite para a sua duração, o máximo da pena abstratamente come nada. Professor, me explica isso. Me explica essa questão. Como assim? O senhor acabou de falar para mim que nós temos aqui duas correntes. A primeira corrente é que estabelece que o limite é atemporal. A segunda corrente diz que o limite é de 30 anos. Mas esse limite de 30 anos é amparado pelo STF, nos termos do artigo 75, que é utilizado de maneira analógica. Tá bom. Mas o senhor acabou de ler uma decisão da quinta turma do STJ, que inicialmente ratifica a posição do STF e diz, ó, tem limite temporal. Mas depois, ao final dela, diz que o limite temporal não é o artigo 75. O limite temporal não é de 30 anos. O limite temporal se baseia na pena máxima combinada e abstrata. O que é isso? Abre seu código, meu filho. Abre seu código. Abriu? Pois é. Põe em qualquer crime que você quiser. Pois, você deve ter colocado um furto, o que você conhece, 155 ali. Você vai perceber que tem uma pena máxima e uma pena mínima, não tem? Tem lá, pena máxima e pena mínima. Um a quatro anos, furto simples. Na hora que você olhar a pena máxima e a pena mínima, você vai perceber. A pena máxima combinada e abstrato. A pena máxima que está descrita dentro do seu código penal para o furto, não é quatro anos? É. Então, está dizendo, olha só, essa corrente, essa quinta turma do STJ, está dizendo que o limite temporal se baseia no máximo da pena combinada e abstrato. Quer dizer que a medida de segurança aplicável a esse indivíduo não poderia ser superior a quatro anos. O que nos causa estranheza, né? Porque se a finalidade da medida de segurança é terapêutica, quer dizer que ela tem a finalidade de tratamento. Então, o indivíduo teria que ser tratado até que se restabelecesse, mas não é assim. Então, você acabou de perceber duas correntes onde a primeira é atemporal e a segunda diz que é temporal. Mas a segunda nós temos raciocínios diferentes entre STF e também a quinta turma do STJ. Ok? Tranquilo? Ótimo. Ainda levando em consideração estas questões, ainda levando em consideração estas diferenças, nós exploramos exatamente aqui o que é essencial para que você compreenda pena e medida de segurança. Então, você já sabe, professor, eu já sei a duração da pena, eu já sei a finalidade da pena, além da duração, além da finalidade, eu sei a natureza jurídica da sentença que cria a pena. Mas, professor, o senhor me disse no início da aula que o senhor ia explorar também os pontos de convergência entre a pena e também a medida de segurança. Exatamente, nós vamos ver isso. Por isso, eu gostaria que você desse uma olhada nesse outro slide nosso. Olha só. Presta muita atenção. Você pode ver aí que aí tem, está falando assim, pontos de convergência, pena e medida de segurança. Um, respeita um sistema vicariante adotado pelo Código Penal a partir da reforma do Código Penal pela Lei 7.209 de 84. Ótimo. Dois, nos dois casos a sentença condenatória no que diz respeito ao semi-imputável. Três, ambos respeitam o devido processo legal. E quatro, ambos respeitam o princípio da legalidade e da anterioridade. Professor, estes são os pontos de convergência? Então, quer dizer que além das diferenças nós temos, na verdade, semelhanças? E essas semelhanças são simplórias. Então, os dois são ligados porque tem um sistema vicariante, não pode ser aplicado os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro. Ou aplico a pena ou aplico a medida de segurança. Ótimo, ótimo. Você sabe que a natureza da sentença penal que emite pena e medida de segurança, olha só, pro-sene imputável é uma natureza condenatória. É uma natureza condenatória. Estes são os principais trechos, assim, quando a gente fala dos pontos de convergência. Ótimo, até aí eu não tenho problema algum. todavia, caríssimos, todavia, é muito interessante a gente estudar um conceito. Você já ouviu falar em polifuncionalidade? Já pensou nisso? O que é polifuncionalidade? Foi uma palavra, na verdade, concebida dentro de um dos informativos do STF que nós vamos analisar, onde o ministro Ayres Brito faz uma análise muito minuciosa sobre a natureza da pena. E ele constata que a pena, olha só, ela tem diversos momentos de aplicação e nesses diversos momentos de aplicação temos funções distintas. Exatamente, olha só, eu olho pra você e falo pra você o seguinte, ó, eu vou te prender porque você acabou de realizar um crime. Ótimo, eu estou tentando passar uma mensagem pra você ou estou tentando passar uma mensagem pra sociedade? Pensa, você que tá aí recebendo essa pena. Eu estou passando a mensagem pra você ou pra sociedade? Eu chego perto de você, vou dar dois exemplos, chego perto de você e falo assim, vem cá meu filho, chega mais, chega mais, vem aqui pra perto do Ciferman aqui, vem cá. Na hora que você chega próximo a mim, eu falo pra você assim, ó, presta atenção, eu gostaria de te comunicar que a conduta que você realizou é uma conduta antinormativa, tá bom? É uma conduta antinormativa. E em contrapartida, você vai receber uma sanção. Nesse momento, eu olho pra sociedade e falo, sociedade, eu queria te explicar que a lei existe para todos. Então, eu estou aplicando pra este indivíduo, mas eu queria deixar um alerta. Todos vocês, qualquer um de vocês que realizar essa conduta antinormativa, vocês vão receber uma sanção equivalente. Pergunto pra você, quando eu digo isso com extrema educação, eu estou te intimidando ou estou te comunicando sobre a eficácia da lei? Eu estou te intimidando ou estou comunicando à sociedade sobre a eficácia da lei? Poxa, professor, você está comunicando à sociedade, intimidando ou não? Deixa eu te mostrar a diferença entre intimidar. A intimidação ocorre naquele momento que eu falo assim, tá vendo aqui? Você está vendo o caríssimo aqui ao meu lado? Vai receber uma pena, faz igual. Tua mãe fazia isso quando você era pequeno, sabia disso? Ela olhava pra você, ia lá, te dava um castigo e fala, faz de novo. Não é isso que acontece? É caríssimo. Então, calma aí. Então, quer dizer que a pena, professor, olha só, a pena, ela tem aquela finalidade de retribuir ou tem a finalidade de prevenir? Até aí, todo mundo sabe. A medida de segurança tem a finalidade terapêutica, até aí, todo mundo sabe. Mas, quando nós falamos de finalidades da pena, você deve levar em consideração a quem está se destinando essa finalidade. porque na finalidade da pena, ou eu destino ela à sociedade ou eu destino ela a quem? Para o delinquente. Quando você fala de finalidade destinada à sociedade, você fala da chamada prevenção geral. Quando você fala da finalidade da pena destinada ao indivíduo, ao delinquente, você fala prevenção especial. Porque é muito fácil você perceber, já viu que o negócio lá, bem antigamente, programinha da Xuxa, era assim, falava beijinho para o meu pai, minha mãe, especialmente para você. Então, especialmente para você é o único indivíduo. Quando eu falo prevenção geral é sociedade, quando eu falo prevenção especial é você, indivíduo. Quando você percebe que a finalidade preventiva da pena, ela existe para alcançar a sociedade e alcançar o criminoso, você ainda não percebe qual que é o efeito positivo e negativo que você alcança com essa finalidade. quando eu comunico à sociedade de que a lei é vigente, de que a lei é eficaz, é aplicável para todos os indivíduos, eu estou exercendo uma prevenção? Estou. Geral? Geral. Geral positiva ou negativa? É uma prevenção geral o quê? Positiva ou negativa? Pessoal, a comunicação da sociedade que a lei é vigente é uma prevenção positiva. Positiva. Sabe quando é que a prevenção geral vai ser negativa? Quando ocorrer intimidação, quando a lei penal olhar para a sociedade e falar, faz de novo, eu quero ver você praticar esse crime de novo, está vendo o que está acontecendo com o caríssimo aqui? Está preso? Está segregado? Qualquer um que realizar a mesma conduta aqui, ele será preso também. Isso, isso é a prevenção que leva em consideração a intimidação, a chamada prevenção geral negativa. Nós ainda temos que abranger a prevenção especial, positiva e negativa que tem essa dupla face. Todavia, senhores, vamos analisar aqui o segundo questionamento do nosso telespectador, ok? Se o indivíduo comete um crime de menor potencial ofensivo aplicado à transação penal, essa seria uma modalidade de pena? Se você levar em consideração qual que é a natureza jurídica da transação penal, essa pergunta perde um pouquinho o valor. O que é a transação penal? A transação penal é aquele instituto despenalizador aplicável no âmbito da lei 9.099 barra 95 aos crimes cuja pena máxima é não superior a dois anos. Então, pega o seu código, procura um crime, crime contra a honra, lesão corporal leve, vão ter crimes dentro do código penal que possuem penas tão diminutas que muitas vezes esses crimes vão ser abrangidos pela lei 9.099 barra 95. Vão ser chamados de crimes de menor potencial ofensivo. E esses crimes de menor potencial ofensivo têm direito, olha só, aquele que causa esses crimes tem o direito dos chamados institutos despenalizadores. Um destes institutos é a transação penal. A transação penal ela ocorre em uma audiência geralmente anterior à feitura do processo. Então, o cara vai olhar para você e vai falar o seguinte, você gostaria de transacionar? Você aceita a transação penal que está sendo aqui aplicada pelo Ministério Público? O que significa isso? Você vai receber em contrapartida, você vai, no caso, confessar que você realizou aquele crime, praticamente uma confissão, você vai admitir que você fez aquilo e nesse instante você vai ter direito de não receber em contrapartida uma pena privativa de liberdade. Você vai receber, por exemplo, uma pena restritiva de direitos. Você vai acabar pagando uma cesta básica ou qualquer outra coisa que não coloque em xeque a sua liberdade de ambulação, de ir e vir. Então, a transação penal é aquele instituto despenalizador, porque despenalizador vai retirar de você a pena e é anterior ao processo. Vem cá, existe pena sem processo? Existe pena sem sentença condenatória? Não existe. Então, a transação penal não é pena. É um mero instituto despenalizador. Basta você observar quando é que ocorre a transação penal. Ok? Ótimo. Levando em consideração, então, voltando aqui ainda à nossa primeira aula, o que você percebeu? Você percebeu, então, as características que diferenciam a pena e a medida de segurança. Você percebeu as características que consolidam as semelhanças entre a pena e a medida de segurança. Depois, nós passamos a tratar novamente das finalidades e eu disse para os senhores, caríssimos, prestem atenção, qual que era a finalidade da pena? Professor, já sei, finalidade da pena é retribuir e prevenir. Qual que é a finalidade da medida de segurança? É tratamento, é terapêutica. Ótimo. Mas, quando você fala em prevenção, você tem que levar em consideração que a prevenção pode ser geral ou pode ser especial. Prevenção geral, ela se volta para a sociedade. Prevenção especial, ela se volta para o criminoso. Então, qual que seria a finalidade da pena? A finalidade da pena é atingir a sociedade ou atingir o criminoso? Se você disser que a finalidade da pena atingir a sociedade, nós temos um efeito positivo e negativo disso. Qual que é o efeito positivo e negativo disso? O positivo é simples, você está comunicando à sociedade que a lei é vigente. O efeito negativo é quando você intimida a sociedade para que ela obedeça à norma. Então, necessariamente, você está falando que a norma é vigente, mas você está dizendo, ó, eu estou intimidando vocês, eu estou dizendo para vocês, façam que vocês vão receber isso em contrapartida. Ah, ok, professor, então nós temos efeito positivo e negativo. É, mas do mesmo jeito que nós temos esse efeito positivo e negativo, quando a finalidade tenta alcançar a sociedade, nós temos um efeito positivo e negativo quando a finalidade quer alcançar o criminoso. Professor, quando a finalidade quer alcançar o criminoso, estamos na chamada prevenção especial, é, e essa prevenção especial, essa necessidade preventiva especial que alcança o criminoso, ela pode ter também um efeito positivo e negativo? É, aquele que eu falei, que a tua mãe fazia quando você jogava bola lá na sala e quebrava os copos de cristal, não era isso? Tua mãe chegava perto de você, dava um castigo, não é? Dava um castigo para você lá, na minha época, era um pouquinho diferente, tá, o castigo, olha só, te dava um castigo e falava para você, faz de novo, caríssimo, quando eu aplico pena para você, tentando intimidar você, isso daqui é para alcançar qual o efeito, negativo ou positivo? Não fala que é positivo, não, para com isso, está pensando, um pensamento de sua mãe, está falando para você, que recebeu a pena, positivo ou negativo? Você vai dizer, poxa, professor, entendi, isso aqui seria um comportamento, então, negativo, é negativo, a tua mãe naquele momento, estava tentando inibir a sua reincidência, estava tentando inibir o seu comportamento reiterado, não é para você reincidir, então ela olhava para você e fala, faz de novo, quero ver você fazer de novo, é, basicamente é o que o Estado fala para você, ele vai lá, faz um processo, tem a pena, posterior a pena, ele, no caso, vai executá-la, e no momento em que ele está executando, ele vai falar para você, faz de novo, eu quero ver se você faz de novo, ele vai desafiar, nesse momento, você sabe que temos uma prevenção, voltada para o criminoso, e que tem um efeito negativo, inibir a reincidência, professor, mas qual que é o efeito positivo, então, da pena? É o efeito com o qual todos nós sonhamos, é o efeito com o que a lei de execução penal, lei 7.210, sonha, qual que é o efeito? A ressocialização, então, olha só, presta muita atenção nisso que eu vou te falar, presta muita atenção, prevenção geral e especial, fácil, a geral e especial possuem duas facetas, positiva e negativa, a positiva da geral é comunicar, a negativa da geral é intimidar, a positiva da especial é ressocializar, e a negativa é inibir a reincidência, agora que você sabe o que é prevenção, agora sim, dá para você responder o que é polifuncionalidade, como é que você aplica a pena? Como é que o ministro Ayres Brito chegou a essa conclusão que a pena tem um caráter polifuncional? Presta atenção, você vai perceber aqui, de repente, o professor Siferman vai e pratica um crime, dá uma porrada em alguém, qual que é a primeira coisa que você faz quando eu faço isso? Dou uma porrada em alguém, o professor chama um médico e tal, não, a primeira coisa que você vai fazer como jurista é analisar como é que a minha conduta se adequa de modo harmônico com o seu código penal, ou seja, qual que é o crime descrito no seu código penal que se harmoniza perfeitamente com a conduta que eu pratiquei aqui fora? Você vai chegar à conclusão, você vai falar o seguinte, pô professor, isso é lesão corporal, né, dependendo do carinha que eu der um soco, vai ser tentativa de homicídio, não vai não? Tranquilo, vamos segurar, vamos segurar a onda. Sabido disso, sabido disso, na hora que você pegar, você vai olhar a chamada pena combinada em abstrato. O que é a pena combinada em abstrato? É a pena que está dentro do seu código, cara. Caríssimo. É o que está dentro do seu código. O primeiro referencial que o juiz vai ter para aplicação de pena é o código penal. Ele vai abrir o código penal e vai olhar. Vai perceber se aquilo que está descrito ali casa perfeitamente, harmoniza-se perfeitamente com a conduta que está sendo praticada. Então, o primeiro referencial que ele tem de sanção é uma pena máxima e uma pena mínima, mas ele ainda não aplicou a pena máxima e a pena mínima. Aí, a minha pergunta é, o juiz analisando a pena em abstrato, este é o primeiro momento, não é? Não é o primeiro momento para que ele chegue ao final das contas na pena em concreto? É, caríssimo. Então, nós temos aqui na polifuncionalidade três momentos. O primeiro momento é a combinação da pena em abstrato. É quando você olha para o código penal e tenta fazer este exercício de harmonia entre o mundo e o que está descrito no código. Depois que você percebe que a pena é de um a quatro anos, pergunto para você, nesse primeiro momento, você está tentando atingir uma finalidade preventiva geral ou especial? Quando você olha para o código. Geral ou especial? Pensa comigo. Você está tentando dizer para a sociedade ou está tentando dizer para o indivíduo? Caríssimo, é óbvio que você está olhando para a sociedade. você quer saber em que a conduta desse indivíduo repercutiu na sociedade. Qual foi o crime que ele causou? Não é isso? É óbvio que é isso. Olha só, o cara foi, praticou o crime. Você olhou para o código penal, mas você teve que olhar para o mundo concreto para saber se a conduta dele é crime. Então, qual o crime que ele praticou perante a sociedade? Já que você sabe disso, então, quer dizer que o primeiro momento para que você chegue a pena é esse momento da combinação da pena em abstrato. E nesse momento nós temos uma função. Qual que é a função? Prevenção geral. Nós estamos prevenindo a prática de crimes pela sociedade, apresentando à sociedade que a lei é eficaz, positiva. E, ao mesmo tempo, dizendo o que para a sociedade? Dizendo o que para a sociedade? Que esse indivíduo vai ser ressocializado? Não, é a prevenção geral. Prevenção geral, positiva e também temos ali a negativa. Ótimo. Então, nós temos o primeiro momento, combinação da pena em abstrato. Qual que é o segundo momento? Agora, no segundo momento, é interessante. No segundo momento, você vai ter que aplicar a pena em concreto. Agora, você tem que escolher. Eu vou aplicar um, dois, três, quatro ou cinco anos. Quanto que eu vou aplicar para aquele indivíduo? E para aplicar a pena para esse indivíduo, você tem que sopesar agora o comportamento dele. Não basta você realizar a harmonia entre a conduta deste indivíduo na sociedade e aquilo que está descrito no Código Penal. Você agora precisa pensar, precisa imaginar qual que é o grau de reprovabilidade do comportamento desse indivíduo. O que que esse indivíduo fez de concreto? O que que foi que ele furtou? Qual que foi a violência e grave ameaça que ele cometeu? Agora você vai peculiarizar o caso. Você não vai mais olhar apenas para os critérios de pena máxima e pena mínima que estão definidos abstratamente dentro do seu código. Você vai saber exatamente, o juiz vai agora descobrir o quanto de pena que ele vai aplicar. Caríssimo, quando eu vou aplicar uma determinada pena para um indivíduo, eu olho para a sociedade ou olho para o indivíduo para descobrir essa pena? Qual que é a finalidade aqui? A finalidade, eu estou tentando atingir a sociedade ou o criminoso com a aplicação da pena em concreto? Se você falou sociedade, você está errado. Você está errado. Tá bom? Presta atenção, meu filho. E por que que eu estou errado, professor? Porque quando você vai aplicar uma pena para um criminoso, se você olhar para a sociedade e falar assim, quanto que eu dou de pena? A sociedade vai falar prisão perpétua. Algumas pessoas vão falar isso. Outras pessoas vão falar o quê? Além da prisão perpétua, pena de morte. Cara, não dá. Caríssimo, não dá. Então, você tem que levar em consideração que o juiz, nesse momento, vai fazer uma análise do criminoso. A pena vai ser aplicada para o criminoso. Quem vai sentir os efeitos dessa pena é o criminoso. Então, a prevenção aqui não é mais geral. Ela não se destina à sociedade. Ela se destina ao quê? A inibir a reincidência e a retribuir, retribuir, no caso, aplicar para o criminoso uma sanção de acordo com o quilate da ofensa que ele cometeu. Ah, professor, eu estou entendendo. Olha só. O ministro Ayres Brito, então, falou que a pena tem um caráter polifuncional porque ela tem diversos momentos e, nesses diversos momentos, nós temos funções distintas. É. No primeiro momento, a combinação da pena em abstrato. E você percebeu que a função aqui é o quê? A finalidade? Prevenção geral. No segundo momento, é a combinação da pena em concreto. E, da combinação da pena em concreto, presta muita atenção, nós temos uma outra função. Qual que é a função? Prevenção especial. Você quer dar ao criminoso aquilo que é necessário para ele. É ele que vai sentir os efeitos e a repercussão da pena. Temos um terceiro momento ainda. Não temos, professor? Temos. Se primeiro o juiz olha no código, combinação da pena em abstrato. Segundo, o juiz aplica a pena em concreto. Ele escolhe qual que é o quântum de pena que ele vai aplicar. Terceiro é o quê? A execução penal. Agora você vai sofrer a pena. Agora você vai ficar preso. Pena, privativo, liberdade muitas vezes. Pode ser outro tipo, mas ok. Agora você vai ficar segregado. Estou perguntando para você. No momento em que você está cumprindo pena, qual que é a finalidade que nós estamos tentando atingir? Pensa comigo. Qual que é a finalidade que nós estamos tentando atingir? Caríssimo. A finalidade que nós estamos tentando atingir é uma e qual prevenção especial positiva. Professor, prevenção especial positiva é porque depois de preso, o que o Estado quer nos termos da LEP, do Código Penal, é a sua ressocialização. Caríssimo, caríssimo. Então, ficou muito fácil. O ministro Ayres Brito falou exatamente sobre esse caráter polifuncional da pena, que está descrito inclusive no informativo que daqui a pouco nós vamos mostrar, falando exatamente sobre o quê? Sobre essas três etapas da pena, esses três momentos. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, e para cada momento uma função distinta. Fácil, tranquilo. Inclusive, é muito importante que nós façamos a leitura de parte deste informativo, tá bom? Nós vamos fazer logo após a pergunta aqui do nosso telespectador. A sentença de medida de segurança para o semi-imputável é absolutória? Caríssimo, foi aquilo que nós falamos logo no início, tá bom? Eu disse o quê para vocês? Eu disse para vocês que para o imputável eu aplico sentença, não é isso? E uma sentença condenatória, porque ele é capaz, maior de 18 anos, não tem nenhuma debilidade mental. Para o semi-imputável, para o semi-imputável, tanto faz se eu estou aplicando para ele uma medida de segurança ou estou aplicando para ele uma pena. De qualquer das duas maneiras, a sentença aqui é tipicamente o quê? Condenatória. Ela é condenatória. A sentença só vai ser absolutória e imprópria quando eu estiver aplicando a sanção penal medida de segurança para o inimputável. Tá bom? Ok? Tranquilo. Sabido disso, senhores, sabido disso, analisando aí desde o início do nosso bloco aí, dessa primeira aula, o que você pôde perceber em termos de diferenciação entre as sanções penais? Eu disse para você que a sanção penal era gênero, do qual era espécie pena e medida de segurança, falei qual que era o prazo da pena, falei qual que era o prazo da medida de segurança, falei que esse prazo da medida de segurança tem duas correntes distintas, falei mais, falei que as finalidades da pena são diferentes das finalidades da medida de segurança, explicamos sobre o imputável, sobre o semi-imputável e estamos falando agora sobre a polifuncionalidade, um conceito que foi aí analisado pelo ministro Ayres Brito e em razão disso eu pedi para vocês, falei para vocês o seguinte, ó, primeiro imagine que nós temos três etapas diferentes para a formação da pena, né, para a aplicação e formação da pena, ótimo, e nestas três etapas, nesses três momentos, nós temos funções diferentes, preste atenção na tela que eu vou mostrar para você exatamente esse informativo, ó, informativo 598 do STF HC 97256 do Rio Grande do Sul, relator, ministro Ayres Brito, perceba o que que se diz, nos quadros da nossa orientação constitucional e ordinária, pode-se entender ter prevalecido o que se poderá chamar de polifuncionalidade da sanção penal, ou seja, uma concepção eclética em que se integram as instâncias retributivas e da reinserção social, simples, simples, agora você sabe o que que é a polifuncionalidade, tá bom, tá muito tranquilo isso, você não vai ter essa dificuldade em relação a descobrir em que contexto que o ministro Ayres Brito, ao qual contexto ele está se referindo, ótimo, carismos, definidas estas premissas então, resta saber o que, professor, em relação a sanção penal, horas, resta você se deparar com aquele quadro que eu falei das prevenções, lembra que eu falei que a pena tem um caráter preventivo, então vamos lá, perguntinha rápida para você, qual que é a finalidade da nossa pena segundo o código penal, nós adotamos uma teoria retributiva, nós adotamos uma teoria preventiva ou nós adotamos uma teoria eclética, professor, sei não, eu sei que o senhor falou que no artigo 59, logo no final dele estava descrito o seguinte, prevenção e reprovação, é, estava descrito isso, se a nossa finalidade é mista, leva em consideração reprovar e prevenir, quer dizer que nossa teoria é absoluta ou retributiva, é preventiva ou é eclética, eclética, a nossa teoria é eclética, o ministro Aris Brito falou, foi sobre isso, o ecleticismo, não é, da nossa pena, porque nós temos duas finalidades distintas, quando você fala que a finalidade da pena é apenas retribuir, sabe o que você está dizendo? Que a pena é um fim em si mesma, você está dizendo que nós aplicamos a pena só para punir, sabe o que significa isso? Que você está abrindo mão de todo aquele rol garantístico e essencial para a manutenção daquela pessoa em segregação e também está abrindo mão de uma potencial ressocialização. Então, se você fala que a nossa pena tem essa finalidade de retribuir, você quer aplicar para o mal da pena, para o mal do crime, o mal da pena. Interessante. Já a prevenção, não. Na prevenção, você não utiliza esse conceito retributivo, você não acha simplesmente que a pena é um mal que é aplicável em contrapartida ao mal do crime, você acha diferente, você acha que a pena é um instrumento, você quer alcançar algo através da pena, é um instrumento a serviço de algo. E quando ela é instrumento, quando ela serve para alguma coisa, você já percebe que ela não é um fim em si mesmo, o fim dela maior é o quê? O ajuste da pessoa que está em conflito com a lei. É a ressocialização deste indivíduo, é prevenir que a sociedade pratique condutas antinormativas, é prevenir que o indivíduo seja reincidente. Ah, ok, professor, já que nós não adotamos nenhuma totalmente nem outra, o nosso código decidiu abarcar todos estes conceitos, dizer, nós retribuímos, mas nós também prevenimos. E por causa disso, que é essencial você olhar na tela esse quadrinho que está aí, como você pode ver, está separado dos dois lados, tem a prevenção, geral e especial, na geral, positiva e negativa e na especial, positiva e negativa. reparem bem o que significa cada uma destas modalidades de prevenção, geral e especial, que foram ditas aqui ao longo dos nossos encontros. A prevenção geral, então, você chegou à conclusão que acontece o que na prevenção geral? Simplesmente, prevenção geral positiva, você vai e comunica, na prevenção geral negativa, você vai e intimida, intimida, na especial positiva, você ressocializa e na especial negativa, você inibe a reincidência. Enfim, senhores, chegamos exatamente ao final da nossa aula com este tema. Muito obrigado por terem comparecido e até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. e-mail